Música 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 Quem abre a sua porta Música Para o divino ajudar Música Música De certo que se conforta Música Com as forças que ele mandar Música Obrigado pela criação Música Música Que fizestes com qualidade Música E quem nasce com bom coração Música Música Pratica sempre Pratica sempre caridade Música Quem cria tem devoção Música 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 Nesta casa, nada muda A beleza, ai canto É sempre de louvar quem ajuda Ai louvor do Espírito Santo Agradecemos à Belva Senhora de Boa Escola Deu o prado, deu a relva E a bezerra por esmola A gratificação exerço Para quem canto e me consolo Ajudaste a teu irmão de berço E que foi criado no mesmo colo O criar é uma graça É sinal de devoção Que o divino te faça O que fizeste o teu irmão Praticar o banho é assim É assim mesmo que se canta Eu julgo o amor dentro de mim É um amor que nunca se espanta Eu julgo o amor dentro de mim É um amor que nunca se espanta Amém. Amém.